Gente, mais um dia, né, que estamos aqui na reforma, mas a gente vai estar aqui, dá oi, gente. Oi, gente. Hoje mais preparados, né? Hoje é o dia que a gente vai dar massa aqui, já comecei dando massa, depois a gente vai lixar. Não sei se vai dar tempo de secar pra lixar, mas tá fazendo de tudo pra que isso ocorra. Tá ficando bem lindo, vou mostrar pra vocês como tá o quarto aqui, que já secou um pouquinho. Olha só, gente, a parede já tá seca, tá bem bonita, tá ficando perfeito. E aqui, a gente vai fazer o aparecimento queimado. O Matheus vai procurar na internet, né, pra gente ver um tutorial. A gente vai botar a fita aqui em volta de tudo, pra não sujar a janela, né, Matheus? É isso, vou procurar aqui agora. A gente tá vendo tudo na internet, né? Na internet a gente acha tudo. Na internet tem tudo. A gente colocou, ó, uma rodapé ali, ó. Na internet, sofreu um pouco, né? É, o quê? Fez corte, ó, a gente tem corte, tem umas coisas de corte. Sim. Comprando as ferramentas. Pela internet. Pela internet, a gente olha assim, ah, você é só pra cortar a madeira. Você é tipo o tipo que comprou. Sim. Entendeu? A internet, ela tem tudo. Tudo, eu juro. E você que sabe fazer essas coisas, assim, em maçã, uma parede, ó, grava um vídeo, pode ir na internet, porque a gente precisa desse tipo de... É isso, isso é verdade. É mesmo. Pô, a gente quer agradecer todo mundo que posta tutorial na internet, né? Nossa eterna gratidão. Você tá falando da perda. Você. Da manta asfáltica também, obrigado pela explicação. Você do cimento queimado. É isso. É isso. Meu ponto. Você da ripa. Pô. Pô, perfeito. Perfeito. Galera que posta tutorial na internet, é isso. A gente gosta bastante. Então, nossas ripas já estão cortadinhas, prontas pra serem coladas na parede, porque, né? Vimos a técnica na internet, vamos colar. Estamos passando massa aqui no rodapé, vai ficar tudo lindo, gente. Enfim, aguardem que eu vou mostrar tudo pra vocês, todos os processos, tudo, tudo, tudo. Vocês vão acompanhar aqui no meu canal. Então, já se inscreve agora, deixa o like. Se você quer assistir, se prepare e vem comigo! Gente, olha só, nós fizemos um esquema aqui pra poder cortar essas ripas de madeira. a roupa não vai ficar segurando aqui, mas eu vou cortar com essa máquina, lembrando que todos somos maiores de idades. Muitos maiores de idades. De idades? Muitos maiores de idades. A gente tem muitas idades. Várias idades. Várias idades. Muitas idades mesmo. Eu não faço isso em casa, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Calma, na marcação perfeita aqui, ó. É isso, garoto. Eu tô servindo. Eu tô servindo, eu tô com um minuto pra fazer isso com os braços aqui. Olha isso aqui. Ah, vocês tavam fazendo isso com o braço? É isso ali tudo a gente fez no braço. Agora a gente tem tecnologia. Tem muita ripa de madeira ali. Trinta. Precisava mostrar uma indignação aqui. Deixa eu ver se ficou bom, vai ficar pra aqui, gente, ó. De repente, tira mais um pouquinho. Um pouquinho, né? Eu medi errado. Ah, por quê? Calma. É porque eu medi assim, ó. Ah, perigou! Caraca, eu já ia fazer besteira. Perfeito! Perfeito! Família obra. Olha isso, gente. Vai ficar muito lindo. Não, e olha esse cacho perfeito. Tá tomado. Caraca, é meio milimétrico. E a gente vai ter que cortar a coisa aqui, né? Não, é, a gente vai... Não, a gente vai ter que cortar a coisa aqui, né? Agora a gente tem equipamento ali, ó. A gente tá preparado. Agora a gente vai terminar esse dia, vambora. Olha só, galera, já cortamos várias ripinhas aqui, ó. E estamos aqui todos com óculos de proteção. Cadê a minha equipe, gente? Olha só os guerreiros. Esse aqui é o setor de corte. Setor de corte e de costura. Olha só, gente. É como uma rotina, né? Sim, é uma logística. Olha só. Incrível, tá ficando muito bom, gente. Mais tarde. Gente, anoiteceu. A gente achou que fosse terminar de dia, né, primo? É uma guerra, é guerra. Mas anoiteceu. E estamos aqui tentando usar um secador térmico pra poder secar a massa, né, amor? É. É bem quente. Ó, aqui essa parede de espontote cinza porque nós vamos fazer um cimento queimado ali. Vai ficar muito lindo. Então já temos mudanças aqui nessa parte. E todas as ripas já foram cortadas, tudo direitinho. Quem tá acompanhando no Instagram também tá por dentro de toda a obra. E você que me segue no Instagram, comenta aqui embaixo. Eu te sigo no Instagram e eu vou curtir o seu comentário. Quero ver quem me segue, quem tá acompanhando nos dois lugares. Bom, gente. Aqui continua tudo verde, né? Bem bonito. E olha só, gente. Esse quartinho aqui também tá ganhando forma, né? A gente trouxe essa outra prateleira pra cá. A Sandra tá aqui junto com a Giovana. Giovana, arrumando essa parte aqui, ó. Todo aquele quartinho que tava dentro da mansão tá aqui. Eita, meu Deus. E, ó, vocês tão vendo? Tá tudo organizado aqui. Quem já viu isso aqui, viu no Instagram. Porque a gente mostra tudo no Instagram. Mas quem não viu no Instagram, é porque pode ser que você não tenha Instagram. E se você não tem Instagram e quer ficar por dentro de tudo, é só seguir o Rafa e Luiz Cortes. Lá tudo que a gente posta no Instagram. Tem um compilado, vai pra lá, vai com os títulos, reforma na mansão. Tá tudo lá. Gente, tá todo mundo aqui nervoso. Porque o Gude, na moral, tá estressando. Ele estragou. Ele vai, Gude. Vai, faz aí. Calma. Olha só. É água que ele quer passar no teto. Que economia é essa que ele quer fazer com a tinta? Calma, o Gude não vou nem pegar a tinta. Aí quando passar a primeira vez, você vai ver tinta, vocês nunca viram água. Pois é. Vai, Gude. Não sei. Olha só, tá pegando. Calma. Isso é uma parte que... Ah! Em vez de ficar ali, igual a coisa madura. Vou dar uma mão. Tira teu celular dali, gente. Ele vai passar ali. Ei, ei, ei. Ai, eu não sei. Ai, meu Deus. Ali nem tem. Ai, tira. Tira. Manda parar. Ai. Não, gente, gente, tira. Calma, gente. Ela não vai, verdade? Não, é melhor parar, gente. É sério. Tá muito ruim. Não tem nem a formação, gente. Pega um plástico. Chegou pra botar ali. Porque ele não... Ah, você tocou com aquelas coisas manchadas. Não. Ai, meu Deus. Ele tá achando que ia pra fazer aquela parede ali hoje. Ele tá... Ele tá tentando fazer o efeito. Vocês estavam pensando que é bem na rua daí, ó. Olha lá, galera. Gente, mas tá sendo muito feio. Calma, gente. Olha ali, gente. Eu dei um zoom pra vocês verem. É, eu tenho na mão, né? Eu vou gravar meus stories. Vamos de acabamento aqui, ó. Temos acabamentos. Detalhes que fazem toda a diferença. Só pra dar um chana no briguinho. Olha, gente. Agora o Luiz já tá colocando a cola aqui. A gente já tá instalando o ripado. Matheus também. Olha como já tá lindo. A Gi tá ali pregando, né, Gi? É isso. Tá ficando lindo. Nós colocamos a planta. Quem viu quem vê essa paradinha aqui, hein? Gente, eu não acredito. Deu certo aqui, nossas medidas. Deu certinho. O planejamento é tudo. Ai, que vale que eu quero ver. Como que coloca, gente? É assim, ó. Mais um dia aqui na obra, né, gente? Ó, nós vamos fazer essa parede aqui de cimento queimado. O Luiz, ele fez o que ele falhou na técnica, gente. Se vocês forem fazer, no caso de vocês, não pode exagerar na massa. Olha como ficou. Agora eu vou lixar pra ver se resolveu. Eu não sei se vai dar jeito. Ficou bem... Entendi. Enfim, não sei como vou resolver, mas vou tentar. Tentarei e vocês vão acompanhar tudo comigo. Ó, esse lado aqui já tá completo, né? Aí a pessoa vai chegar e já terminar aqui. E daqui a pouco, acho que nesse vídeo, a gente já pode fazer o tour final da casinha, né? Já vai estar tudo pronto, eu espero. Espero acabar hoje essa obra, né? Porque todo dia uma parte do vídeo eu tô com essa máscara aqui, gente, que vai fazer poeira. E eu não quero respirar essa poeira, né? Então, vou botar essa aqui pra me proteger. E é isso, gente. Vamos continuar aqui na obra. Bom, gente, ontem à noite eu fiquei fazendo... Eu fiquei não, eu fiquei olhando o Luiz fazer essa parede aqui, ó. Esse mato queimado. Eu falei pra vocês que a gente ia fazer, só que a gente foi agora que deu tudo errado. Tipo, tá super mole. Tá bem alto, bem áspero. E eu fui lixar e não fica bom. Tá vendo o resultado como fica? Porque o ideal não é lixar. Tá vendo? Fica um resultado estranho, ó. Uma coisa amadora. Então, o que eu falei pro Matheus e a Giovanna, vamos tirar tudo antes do Luiz acordar pra decepção dele não ser tão grande. Vamos tentar se preparar essa parede só pra receber a tinta simples, calma, uma coisa melhor. É, porque... Olha só como o Matheus tira com facilidade, ó. Olha isso. Tira que ser um pouco satisfatório, né? Isso, satisfatório, né? É satisfatório, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi excesso de produto que eles pintaram, não esperaram secar. E o Luiz já tá com isso aqui. Então, tipo, eu acho que tem que esperar o tempo certo das coisas. Então, bora fazer a coisa do jeito certo. Olha só, gente, como tá saindo. Não. Só por cima. Gente, tá parecendo um papel de parede, mas não é. Isso é massa, é tinta. Isso é excesso. Onde, né? Meu Deus do céu. Parece um pedaço de papel de parede, mas não é. Estamos aprendendo. Não repetam esse erro, gente. Tem que esperar a tinta secar. Depois que a tinta fica bem seca, tem que fazer uma camada bem fina. Porque se tiver uma camada grossa... Acontece isso. É, acontece isso. Ninguém quer que isso aconteça. É, acontece isso. Agora a gente tá aqui passando Via Plus na parede Porque essa partinha aqui com infiltração Não vai pegar massa se não fizer isso Então a gente tá fazendo isso aqui agora E a gente decidiu botar ripado nessa parede Porque não tá dando jeito, galera Tá muito prejudicada a parede Enfim, a gente tá tentando salvar De outras formas Eu espero terminar esse vídeo hoje com o tour Pela casa, o que vocês acham, gente? Que vai ou não? Bom, acho que com fé dá Com fé, né? Com fé dá A gente tem fé, não tem? Tem fé, tem fé Então vai dar Então vamos embora Gente, olha só Estamos conseguindo recuperar a parede Passamos uma mão de tinta E bom, aparentemente tá ficando bom, né? Aí pegamos esse ripado cinza Pra fazer o contraste com o ripado Marrom, bege Não sei que cor é essa Frejó E tá ficando muito bom, gente Esse aqui é o antes E esse aqui é o depois Perfeito Perfeito Tá ficando perfeito Tá ficando maravilhoso Ó, fizemos o corte perfeito Para a tomada Trocamos a tomada Só quem viveu isso aqui sabe É um trabalho feito com carinho Muito amor Isso aqui é amor Ali a gente também completou, ó Azul direitinho aqui Tem algumas remendas? Tem? Só você que tá dando esse vídeo vai saber Porque quando o senhor André Aqui não dá pra ver Faz algumas coisas de erro Essa aqui foi a conta certa, né? Isso aqui não sobrou nada A gente comprou Não sobrou nada Sorte que botou esse verde aqui Senão vai faltar Esse verde aí salvou Bom, tá ficando assim A obra tá andando Bom, gente Olha só Estamos finalizando Aquela parede conseguimos salvar Com ripado Inacreditável Agora a gente tá salvando o chão Porque a gente não usou Os equipamentos corretos Ou seja Sujamos o chão E agora estamos limpando Olha essa casa de milhões Amei muito Eu queria fazer o tour pra vocês Mas não vai ser nesse vídeo Porque ainda tá bem bagunçado, gente Olha isso Essa é a visão aqui de dentro da cozinha Eu vou lá mostrar pra vocês Como tá dentro da casa Aquele quartinho que a gente desocupou O que vocês estão fazendo aqui sentados Enquanto a gente varre? Olha isso Oi Gente A gente tá estudando Não dá pra ficar lá não Tô passando mal o cheiro Tá tomando suco Tá tomando suco O Felipe tá tomando suco Enquanto a gente tá lá limpando Não, não Deveu o máximo Aquele cheiro ali me matou Se fosse a agrinha Eu ficava de boa É porque assim Eu tenho problema respiratório Eu tenho um dia Mãe, que duro e eu adentro Mas vocês tem um pulmão bom Eu tenho problema respiratório De família Cara, não é possível Eu sou da mesma família que você Não, mas pô É pai de pai Olha só, gente Essa parte aqui Já fez o fogo todo E você fazer a obra aqui Comecei na segunda-feira Quem quiser acompanhar Deixa o like Comenta, Rafa Quero acompanhar Bom, gente Então, esse foi o vídeo Deixa muito like Comenta aí Que você quer ver Cada poeirinha Saindo aqui da mansão Se inscreve no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau